Música Música Pois é, cá estamos nós na Serra da Arábida Eu sigo com as árvores, nós aqui e tal, com as árvores assim à frente, não convém, não convém. Portanto, vimos na estrada, neste momento ainda não se vê nada, mas pronto, há de se ver. Aí está, estamos a chegar ao final da estrada, vai acabar a estrada e nós vamos cair. Reparem nesta vista, Portugal é, vamos cair. Portanto, uma visita à Serra da Rábida, eu pessoalmente nunca tinha cá estado, mas é espetacular. Uma senhora a fazer xixi. Vamos ver o convento, ou não. E vamos parar. Vamos parar e íamos. Depois, isto é um bocado perigoso. Ainda sai de algum bicho ou assim. Está com medo das coisas, sai uma cobrinha. Não, uma cobra. Uma cobra-zurulha. Não acredito mais por isto no Youtube. Sorri, sorri. Sorri, sorri para as pessoas. Aí está, o mais ágil espetacular. Um árvores à frente. Continuamos a subir a serra, isto é, a iniciativa. A Cá estamos nós, na nossa segunda paragem, a primeira não foi documentada. Mas, pode-se muito bem ver as maraias e a ilha não, isolatóia. E os produtos que estamos lá embaixo. Este é o reforço. Isto foi construído de raiz, agora tem um casino, um hotel, uma série de coisas. Podem ver a cor do mar e o Silvio, também, a cor do Silvio. Veja lá, as pessoas parecem formigas. Estão pegando a ventaninha, cuidado. As antenas, não sei do que. Oh, você tocou meu tra-la-la. Boa, cara! Hum, ai-ding-ding-dong! Não apareceu isso! Ora, estamos aqui na praia de Albuquerque, já comemos um geladinho, aqui estão os restos. Na prova do crime, aqui o Judas, ali naquele lado. Troia. Da Towers of Troia. Ali com os dois velhotes. Olha, o amor é tão lindo. Olha para aquele. Olha para ali. O amor é lindo, lindo, lindo. O amor é lindo, 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 lindo. Amém. Amém.